Galera, estamos de volta com a Doar Fortress aqui no canal do Arca, mais prazer ter vocês comigo. Já desce, deixa aquele like pra quem curte a série aí, vamos continuar a nossa campanha. Senhores, é o seguinte, no último episódio, nós paramos justamente quando nós estávamos sendo atacados novamente, né? Na verdade, não sendo atacado, vamos ser mais sinceros aqui, né? O que acontece é que um bandido passou aqui pela região, eu tranquei todas as portas e tudo mais aqui, mas aparentemente ele foi embora. Eu vou ficar meio de olho nisso aqui, vamos até despausar aqui ainda. Eu vou até ficar... Ah, galera, eu esqueci de fazer uma coisinha. Meu Settings aqui, ele está errado. Deixa eu fazer uma coisa aqui, me dá um segundo. Pronto, agora sim. Tinha uma coisinha lá que estava errada, tá? Então, já desativei aqui o Burl. Esse coiote vindo não está legal. Não quero que ele venha. E qual que é a bridge de fora? Acho que era você, né? Exato. Vamos dar um pull lever, o mais rápido possível. Mano. Antes que o coiote entre. O coiote vai ser arremessado. Gato. Aí daí. Nossa, o gato vai ser arremessado. Pronto, fechamos aqui. O coiote vai para fora. Ok. O coiote foi para lá, perdeu o interesse. E agora sim, a gente pode dar um link lever, um pull lever novamente. Ok. Perfeito, ok. Galera, é o seguinte, tá? O que está rolando aqui? Nós temos o nosso túnel de armadilhas aqui, que eu ainda não comecei a trabalhar nele, né? A gente precisa finalizar isso aqui. Seria super importante. Tá certo? Afinal de contas, nós não temos defesa nenhuma ainda no nosso forte. Mas, nós temos nossa muralha. E a nossa muralha, eu construí ela aqui de uma maneira onde ninguém vai conseguir escalar ela. O que é bem importante. Se o cara tentar escalar aqui, ele vai dar de cabeça nesse cara aqui. Então, ele não consegue escalar e pular. Tudo bem? Então, por isso que um muro está fora do outro dessa forma aqui. Ainda seria um problema nesse nível. Por isso que eu subi mais um nível fazendo ele por fora assim também. Então, a partir daqui, nós não temos problemas desse tipo mais, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós precisamos, galera, finalizar a construção dessas muralhas aqui. E uma coisa que eu também coloquei aqui foi para que essas árvores aqui do lado de fora sejam cortadas para não me atrapalhar a subir aqui as nossas muralhas, tá? Muralha bem grande, para ser muito sincero. Mas, vai valer a pena aqui para a gente, tudo bem? Então, legal, deixa eu voltar para cá, deixa eles destrancarem ali e eu vou desativar o Burrow também, ok? Vamos só ter certeza, galera, que nós não temos... É, de fato, os Thiefs foram embora. Então, vamos aqui no Burrow e vamos desativar o Burrow. Pronto, ok? Assim, todo mundo tem acesso a tudo e todo mundo consegue fazer o que tem que fazer, tá? Corkscrew aparentemente ficou pronto, o que significa que nós vamos conseguir finalizar isso aqui, né? Então, vamos lá. Vamos em Machine Fluids. Nós queremos um Corkscrew Pump. Eu quero de baixo para cima. Baixo para cima, tá certo. Vamos fazer de Short Block. Não, vamos fazer de outro Block. Vamos fazer de Jet. Aparentemente tem bastante Jet. Vamos usar Jet. Pode ser você, pode ser você. Tá ótimo. E agora, de cima para baixo, certo? E agora, de cima para baixo. Acho que está correto, galera. Agora, de cima para baixo. Vamos usar Jet aqui também, mas esse, mas esse está ótimo, ok? Então, deixa esse cara fazer essa parada aí. Outra coisa que nós vamos precisar, galera. Aqui no Machine Fluid, nós vamos precisar aqui de alguns Gears and Assembly, tudo bem? Então, tem esse Gear que está fazendo a Assembly aqui. Nós vamos... O que eu preciso? Preciso de mecanismos. Tá bom. Eu, sinceramente, não me lembro. Deus, cadê o negócio? É, ó. Pronto, obrigado. Eu acho que eu tenho mecanismos aqui para ser feito, pessoal. Mas não na quantidade que nós vamos precisar agora. Então, eu vou mandar... Aqui, aqui tem seis de seis Rock Mechanism. Ah, não. Eu vou fazer o seguinte. Cadê? Mechanic Workshop. Eu só tenho um Mechanic. Tá, isso é um problema. Tá bom, galera. Deixa eu fazer aqui. Eu cliquei em alguma coisa sem querer. Não, sai para lá. Pronto. Rock Mechanism. Perfeito. Vamos fazer aqui. Eu gostaria de deixar prontos aqui, pessoal. Pelo menos... Vamos colocar aqui uns 30 Rock Mechanism. Tudo bem? É isso. Pelo menos 30, por favor. Vou colocar isso aqui como super importante. Tem uma galera lutando. Tá tranquilo. Por enquanto, super sossegado, né? Finalmente, a gente está conseguindo aqui retomar a construção do Forte. A galera está construindo ali, tá vendo? Bem importante. Alguém aqui que já veio construir aqui. Perfeito. Eu preciso de uma construção aqui também. E eu preciso, galera, construir ainda uma rampa. Tudo bem? Vamos construir essa rampa aqui. Pode ser ela de Share Rules. Depois nós vamos deletar isso aí e fazer da maneira correta, tá? Por quê? Porque daí nós vamos começar a justamente passar o chão aqui em cima, né? Já já a gente vai trabalhar nisso. Preciso de muito, muito short block ainda para fazer aquilo ali, tá? Mas a gente vai fazer devagarzinho. Opa! A caravana, ok? A caravana chegou, ó. Tá, se a caravana chegou, ó. Eu vou precisar, galera, trazer os itens para cá. Deixa eu fazer isso aqui, me dá um segundo. Beleza, galera. Coloquei os anões para carregar tudo para lá. E acabei de descobrir um problema aqui, tá? Nós nunca vamos conseguir construir aqui, se é essa parte que está construindo. Ai, ai. Tudo bem. Eu vou ter que destruir aquilo ali. Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso. Pronto. Tinha que dar um Disconstruction aqui. Perfeito, ok. Vamos desconstruir lá. Construir do lado. E é isso. Beleza. Eu acho que os meus anões estão trazendo as coisas para cá. Ainda faltam 66 itens para trazer. Por algum motivo, galera, eles não estão colocando os itens que eles estão fazendo dentro de uma caixa. Isso está meio zoado, para ser muito sincero. Mas tá bom, né? Vai fazendo aí. Bom que eu acho que esses humanos aqui, eles trouxeram alguns pergaminhos com eles. Isso aqui vai ser interessante. Beleza. Todos os itens vieram. E agora eu quero o Broker. Aqui, por favor. Broker já está aqui. Não, ainda não. Está vindo. Come on, Broker. Enquanto ele vem, deixa eu ver isso aqui, que provavelmente já foi. De fato, já foi feito. Acho que agora eu posso resumir aquilo ali que eles conseguem construir. O Broker já está aqui. Perfeito, ok. Então, deixa eu marcar. Cara, eu estou com medo de eu ter colocado algum artefato aqui. Deixa eu olhar rapidamente, galera. Porque, se não me engano, a gente tem um artefato. Olha aqui só. Olha aqui. Olha a coroa aqui. Olha o artefato. Ai, galera. Está vendo? Olha, tem mais... Não, aquela ali é a coroa ainda. Ainda bem que eu me lembrei de olhar isso. É uma coroa, né? Crowns eu marco aqui, mas eu desativo aqui, né? Perfeito. Daí, rings. A gente marca tudo. Perfeito. Earrings também. Braceletes também. E acabou, né? Beleza. E agora eu vou marcar aqui o que eu vou querer pegar, pessoal. Beleza, galera. Peguei aqui tudo o que eu gostaria de pegar desses caras. Aparentemente, eles podem carregar peso ainda. Eu vou pegar essas barras aqui também. Eu acho que não tem muito porquê não pegar. Vou pegar esses blocos aqui também. Tanto faz. Mas eles têm um pouquinho de Sandy aqui. E Luan. A única coisa que me interessa é Sandy mesmo. Porque é uma coisa que eu não consigo ter acesso aqui, o que é bem ruim. De resto, está bem tranquilo, né, galera? Eles vão ficar com um profit aqui de 4.700. É a vida. Dá um trade aqui e está ótimo, né? Perfeito. Ok. Então, esse item aqui. Deixa eu só... Crown. Exatamente você. Tira daqui, por favor. E leva para outro lugar. Perfeito. No trade needed. Pode ir embora. Está ótimo, né? Galera, está pronto. E eu tenho que descobrir o porquê. Eu realmente tenho que descobrir o porquê que não está funcionando meus bins aqui. Deixa eu olhar isso aqui rapidinho, galera. Me dá um segundo. Beleza, galera. Eu simplesmente vi no meu estoque aqui. Cliquei aqui para adicionar um from dele, né? E coloquei os workshops ali de Crafts Dwarf. Vamos ver se isso vai funcionar. Porque não faz sentido nenhum. Essas coisas não estão sendo colocadas em caixas para mim. E a gente está tomando, assim, levando tanto tempo para simplesmente mover essas coisas para o trader. Isso é realmente ruim. Ok. O Suryan foi re-elegido. Aparentemente a galera gosta do Suryan. E essa galera aqui não está fazendo sabão porque não tem gordura para fazer. Ok. Vamos ver aqui como está essa situação aqui em cima. Ninguém está fazendo aquilo ali, o que é ruim, ninguém fez. Ah. Agora que eu derrubei. Ok, ok, ok. O que acontece? Aqui a gente vai ter problema também. Caramba, galera. Como é difícil fazer uma muralha hoje em dia. Tá. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos lá. Não Furniture. Eu quero Construction. Wall. Keep building. Isso aqui está lá. Ok. É? Sem acesso? Não faz sentido. Não faz sentido. Depois a gente tenta fazer ali de novo, tá? Eu acho que eu vou ter que quebrar aqui primeiro antes de qualquer coisa. Eu quero Shirt. Shirt Blocks. Thank you. Faz uma coisa aqui. Shirt Blocks. Perfeito. Shirt Blocks. Perfeito. Perfeito. Shirt Blocks. Perfeito. Shirt Blocks também aqui. Perfeito. O que a galera fazer aqui? Realmente estou esperando eles terminarem essa muralha aqui. É um dos grandes projetos que eu tenho tentado finalizar aqui, né, galera? Esse cara aqui era para ser feito. Eu não sei porque a galera não está fazendo. Não faz muito sentido. Fizeram aqui. Tem os outros pontos. Comandais. A galerinha foi lá quebrar o negócio. Ah, realmente você não tem acesso, né? Realmente não vai ter acesso. Deixa eu fazer um floor aqui. Pera aí. Construction floor. Pode Shirt aí mesmo. Perfeito. Senão a gente não vai conseguir levantar. Aquele cara ali. Pronto. Agora que ele está lá. Construction wall. Pera. Não, é isso mesmo. Não, furniture. Meu Deus do céu. Construction wall. Agora sim. Shirt. Vamos colocar bloco ali. E pronto, né? Esperando esses aqui serem construídos. Esperando esse aqui também. Faltam ali, por favor. Prontinho. Aqui foi feito. Vocês não vão fazer na diagonal? É isso? E deveria ser possível construir. Vou ser muito sincero. Mas aparentemente não é. Tá bom? Não tem problema. Floor. Vamos fazer de Shirt Block aqui. Perfeito. Bem como vamos fazer aqui a nossa parede. Shirt Block. Perfeito. Agora a galera vai trabalhar. Vai fazer da maneira que eu estou esperando, pelo menos, né? Vamos, guys. Deixa eu olhar uma outra coisa. Isso aqui finalmente funcionou. Não me parece. O problema é que a galera está fazendo os itens e deixando, galera. Aqui, tá vendo? Estão fazendo os itens e deixando aqui. Então, isso atrapalha um tanto. Isso complica a minha vida. Vamos ver. Ok, ok. Falta. Instruction Wall. Shirt Blocks. Perfeito. Maravilhoso, galera. Agora sim. E aqui em cima eu vou fechar, né? Isso aqui tudo. Exato. Acho que eu deveria subir uma escada daqui para cima, para ser muito sincero. Vamos pensar aqui, galera. Ou talvez daqui. Tem que pensar de onde tem que vir essa escada para não atrapalhar futuras construções aqui, galera. Mas eu meio que gosto da ideia de um acesso rápido aqui. Talvez eu devesse cavar. Deixa eu pensar aqui, galera. Me dá um segundo. Galera, não consegui achar um bom lugar aqui, um lugar que realmente me agradasse. Eu vou fazer o seguinte. Olha só. Nós vamos construir aqui. Construir aqui. Vamos construir stairs. Eu quero daqui para cá, para cá, para cá. Certo? Até aqui no final. Tudo bem? E aqui nós queremos de short blocks. Perfeito. Quero essas paradinhas aqui. Então, vai ser de short daqui até lá em cima. Uma das coisas que eu poderia fazer era justamente construir um caminho até ali, né? Vamos fazer isso também. Para deixar mais bonitinho aqui. Construction wall, floor. Construction floor. Não. Ops. Oh, Deus. Ah, não. Eu quero construction floor. Obrigado. Daqui até aqui. O que eu tenho de bloco aqui para ficar legal? De jet, talvez? Pode ser. Daqui até aqui. Vamos colocar de jato Aqui também, perfeito Legal Assim fica como se isso aqui fosse O caminho até as escadarias E nesse início é Mas eventualmente nós vamos Provavelmente remontar essa escadaria De alguma forma, porque eu quero que ela venha Lá do fundo e não que os anões Tenham que percorrer todo esse caminho Eu quero um acesso mais rápido para os anões Naquele No topo lá Afinal de contas lá vão ficar mais imigrantes Meu Deus do céu Foram mais Oito imigrantes Certo New arrival Na verdade até menos Três imigrantes na verdade Esse cara aqui parece um Um vampiro Será que é um vampiro, galera? Hulk Binder Não faz qualquer coisa Não me parece ser um vampiro Então, sei lá Tomara que não seja Vamos olhar um outro Cadê? Cadê? Mais um new arrival aqui Também não me parece Ok Deixa eu olhar o restante aqui Beleza, pessoal Não me parece que nenhum seja Vampiro ali não Tomara Tomara que eu não esteja enganado Se enganar com isso É uma coisa Não costuma ser legal Para ser muito sincero Mas tudo bem Ok, ok Eu gostaria De levantar aqui agora Olha só Vamos construir primeiramente Paredes Eu quero uma Eu quero uma parede comum aqui De shirt Block E também Shirt Block Shirt Block Shirt Block Perfeito Ok Porque Entre Essas paredes agora Essas muralhas Nós vamos levantar ali Fortificações Para que os nossos Anões arqueiros Consigam atacar Desse lado aqui Essa é a grande ideia Aqui, pessoal Agora que esteja tudo dando certo Não molhei nada Então Estou torcendo Meus anões Não estarem fazendo bobagem Aqui Ok Tem mais um monte De Portas Que eu preciso colocar Desse ou não Qualquer um Para mim Por favor Uma porta Ok Tá Outra coisa Que eu quero fazer É zonear Isso aqui Bedroom Multi Aparentemente Zoneou São os lugares Que não tem porta Não estão zoneados Então está ótimo Done Thank you Perfeito Dessa forma Nós temos um dormitório Aqui Onde a galera Que não tem Um quarto Separado Dorme E aqui Nós temos Os nossos quartos Tá ótimo Olha o fluxo Galera Meu Deus Ah, eu tinha mandado Fazer Smut Aqui Nem me lembrava disso O fluxo De galera Está grande Deixa eu ver Galera Se Agora What the hell Deixa eu até ver isso Olha só Por que que essas coisas Não são levadas Não faz sentido Por que que galera Não está trazendo Para o estoque Sinceramente Não faz o mínimo Sentindo Dois brewers Aparentemente Estão conseguindo Trabalhar Onde Aqui está tudo tranquilo Aparentemente Voltou A criar Sabão Não Está falando Que precisa De gordura Ok Aqui tem Um monte De osso Um monte De osso De osso A gente não Está trabalhando Com esses Osso Para nada Por enquanto Por enquanto Sossegado Eu estou pensando Seriamente Em Trabalhar Aqui Com O que Estava Fazendo Pegar Alguma Coisa Lá Fora Em Trabalhar Ali Com A porta Fechada Galera Tá Esse portão Fechado Que a gente Não Seja Pego Desprevenido Aqui Deixa eu dar Uma olhada Se eu tenho Anões Aqui Fora Me dá Um segundo Galera Me parece Que o único Anão Que estava Ali Fora É o Caçador Tá vendo E Isso me faz Lembrar do Por que Que nós Estamos Com o portão Aberto É justamente Para caça Agora A pergunta Que não Quer calar É Vale a pena Deixar ali Aberto Só por causa Da caça Talvez Não Hein Bom Deixa ele Caçar Mais um Poco Lá Ele vai Ser Feliz Por enquanto Aqui em cima Essas coisas Que já Estão Todas Conectadas Perfeito Vamos Agora Machine Fluids Construir Aqui Os Gears Assemblies Primeiro Uma Aqui Eu Vou Precisar De Uma Aqui Tá Ótimo Vou Precisar Aqui De Um Vou Precisar Aqui De Um Precisar Aqui Aqui Certo Certo Ok E eu Vou Precisar Deixa eu Pensar Aqui Pessoal Eu poderia Conectar Escas Aqui Em cima Ou aqui No meio Acho que Vou conectar Por aqui Machine Fluid Horizontal Axel Desse lado Ok Aqui vem um Aí vai ter um Daqui Até Ops Ops Aqui Vai ter Outro Aqui E Aqui Pode ser Disso E Daí Vai ter Outro Perfeito Agora Sim Machine Fluids Gear Assembly Quero Uma Aqui E Acabou Os Mecanismos Isso Aqui Tá Quase Funcionando Quase Falta Pouca Coisa Já Tem Bastante Construção Para Galera Fazer Além Disso Lá Fora Como Que Tá Essa Situação Aqui Nós Já Temos O Piso Até Aqui Tá Ótimo Vamos Conectar Isso Agora Da Seguinte Forma Olha Só Vamos Aqui Em Ah Primeiro Galera Eu Gostaria De Realmente Colocar Alguns Rats Aqui Tudo Bem Building Select Material Estou Eu não tenho Hot Cover Ah Rock Cover Perfeito Rock Hot Cover Eu quero Fazer Ele De Shirt Perfeito Além Disso Eu quero Só Quatro Deles Ótimo Deixa A galera Fazer Enquanto Eles Fazem Nós Vamos Continuar Construindo Aqui Agora Nosso Chão Vamos Conectar Esse Chão Primeiramente Aqui Shirt Blocks Vamos Precisar De Um Monte Deles Tá E Daí Aqui Nem Dá Até Então Shirt Blocks Voltou Deixa Deixar Deixar Mais Shirt Blocks Sejam Feitos Inclusive Vamos Olhar Na Nossa Ordem Aqui Como É Que Tá Essa Ordem De Short Blocks 150 Tá Tranquilo Pode Fazer Que Nós Vamos Precisar De Muita Coisa Galera Muita Coisa Mesmo Tem Tem Uma Árvore Aqui No Meio Bota Help Essa Árvore Aqui Não Me Deixaria Fechar Né Até Deixaria Vamos Derrubar Ela Pô Gente Deixa Ela Aqui Né Vamos Deixar Ela Aqui Galera Acho Que Vai Ser Legal Eu Quero Cancelar Aquilo Ali Pronto Cancelado Com sucesso Beleza Bastante Trabalho Aqui Pra galera Brincar Agora Todo mundo Cobrindo Ali Tudo Mais Bone Doctor Fazendo A zoeira Dele Esse Chão Aqui Não Ficou Legal Pra Ser Muito Sincero Galera Não Ficou Legal Esse Chão Aqui Tudo Bem Meu Deus Ficou Bem Feio Meu Esquisito Tá bom Valeu a tentativa Vamos olhar aqui Quase Tudo Pronto Falta Só Os Gears Assembly Temos um Mecanismo Aqui Preciso De mais Um Por favor E Daí Nós Vamos Ter Finalizado A Nossa Brincadeira Mais Um Mais Um Perfeito Aí Tudo Vai Estar Girando Mano Mais Um Aqui Alguém Qual Elty Tá Brigando Com Quem Elty Você Não Tem Qual Que Você Tá Errado Bom Vale Construiu Agora Tá Tudo Girando Perfeito Então O que Nós Vamos Fazer Aqui Justamente Marcar Isso Como Uma Zona De Cadê 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 Meu Deus Aqui Pit Pound Eu Quero Marcar Essa Zona Aqui E Agora Que Ela Tá Marcada Vamos Clicar Nela Aqui Galera E Pedir Pra Galera Jogar Água Tá Vendo Beleza E Vamos Ficar De Olho Aqui Pra A gente Desmarcar Quando A galera Jogar A quantidade De Água Suficiente Aqui Primeiro Balde D'água Preciso de Mais Um Segundo Ok Perfeito E Agora A gente Vem Aqui E Cancela Isso E Aqui Embaixo Nós Temos Nossa Paradinha De Novo Oh No Aqui Suja De Lama Isso Não É Boa Aqui Suja De Lama Galera Tá Teremos Que Resolver Esse Pequeno Detalhe Aqui Talvez Colocando Estátuas Também Ou Ampliando Meses Ou Coisas Desse Tipo Mais Um Fato Aqui Suja De Lama Tem mais Uma Petição Aqui Vamos Ver Petição Guildhall For Guild Of Archers Qual é Ah não Craft Dwarf Craft Dwarf Guild Faz muito Sentido Vocês realmente Precisam de uma Craft Dwarf Guild Com Certeza Mas Galera Antes de nós Fazermos isso Eu Vou Resumir Isso Aqui Porque Senão A galera Não vai Construir Eu vou Encerrar Esse Episódio Encerrar Esse Episódio O próximo Episódio A gente Volta Construindo Mais Aqui Do Nosso Forte Foi Um Belo Avanço Hoje Foi Bastante Avanço Pra Ser Muito Sincero Terminamos Finalmente Nossa Nosso Dining Room Aqui Na Waterfall Do Nosso Dining Room Esse Maquinário Todo Aqui Que Nós Fizemos Então Bem Interessante E Além Disso Nós Evoluímos Bastante Aqui Subimos Nossa Mural E Começamos A Construir Aqui A Parte De Cima Do Nosso Forte Lembrando Que Aqui Vão Ficar Justamente As Fortificações Pros Nossos Arqueiros Conseguirem Atacar Lá Na Parte Baixo Ainda Bem Que Eu Não Fiz Um Hatch Aqui Tem Que Subir Mais Um Nível Tem Que Subir Mais Um Nível Deixa Até Fazer Isso Que Se Não Vou Esquecer Galera Vou Colocar Construção Stairs Vindo Aqui Pra Cá Perfeito Isso Aqui Tem Que Ser Short Blocks Beleza Faz Tem Tem Que Subir Mais Um Nível Perfeito Ok Galera Espero Que Tenham